Já voltando do nosso comercial, já estamos com a fisioterapeuta Isabela Zafanelli. Ela já veio no programa uma vez, né? E foi muito bom. Muitas perguntas, as pessoas elogiando também pelo trabalho, né? Pela matéria que nós fizemos. Então, isso é muito bacana. Então, vamos conversar com ela? Tudo bem contigo? Tudo bem e você? Tudo bem. Vou te chamar de Isa. Pode chamar. É, eu tenho. É assim que me chamam mesmo. É, é mais fácil. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitas pessoas. Eu não sei se eu falo assim, é um que tem cura ou não tem cura? Não tem. Não tem cura. Mas nós vamos falar sobre isso. Que é a fibromialgia. Fibromialgia, gente. Quantas vezes as pessoas falaram pra mim, tá, Mires, leva alguém no programa pra falar sobre isso. Isso vai acabar me matando. E não sei o que. Gente, eu não tenho, então eu não sei o que que sente. Mas a partir de agora, a Isa vai explicar tudo pra gente. E o que que é essa tal de fibromialgia? Fibromialgia. Então, vamos lá. Obrigada por me receber novamente. Vou falar sobre um assunto que é muito importante e que as pessoas sabem pouco. E acomete muitas pessoas? Mais precisamente, oito milhões de pessoas aqui no Brasil. Nossa. Mais homens ou mulheres? Então, essa divisão é oito pra dois. Oito mulheres para dois homens. São bem mais mulheres, né? No consultório é raro eu pegar homem, mas já apareceu alguns. Mas eu pego muito mais mulher. Muito mais. E do que vem isso? Então, a fibromialgia, hoje em dia, ela é chamada de síndrome fibromiálgica. É um conjunto de sintomas, né? O que que a pessoa sente? Ela sente dor no corpo todo, em várias partes do corpo. Uma dor que parece que anda. É nas juntas ou é... Em vários lugares. Não é necessariamente numa articulação só, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo. Sensibilidade ao toque, é uma pessoa mais sensível. Esses são os sintomas que as pessoas mais sabem, né? Mas, por que que chama-se de síndrome? Por conta desses outros sintomas. Outros sintomas esses são fadiga, rigidez, algumas alterações cognitivas, perda de memória, dificuldade de raciocínio. Nós temos também sintomas, alterações do sono, alterações na função da bexiga, sintomas urinários, gastrointestinais, muitas coisas. A ansiedade, depressão, são coisas que podem acometer ao mesmo tempo. Então, são muitos sintomas. Sinto muito se você tem. Que triste. Bom, os sintomas, é isso aí, né? E o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico da fibra? Então, as pessoas que sofrem com a fibra, elas passam anos buscando vários profissionais, de profissional em profissional, até chegar a esse diagnóstico. São pessoas que sofrem muitos anos, para fechar. O que acontece? Tem muito estigma esse diagnóstico. Muitas pessoas acabam recebendo o diagnóstico de fibromialgia. Não tendo realmente a fibromialgia, a pessoa, às vezes, tem dor em vários locais do corpo, mas não necessariamente isso, somente isso caracteriza fibromialgia, né? E, de outra forma, às vezes, as pessoas, talvez os profissionais não levem tão a sério, como, ah, a pessoa está reclamando demais, esse é um tipo de paciente que reclama muito, e acaba demorando a chegar ao diagnóstico, né? Mas o diagnóstico, ele é feito da seguinte forma, é o médico que faz, né? E é bom passar por um especialista, alguém que esteja acostumado com esse tipo de doença, porque, para ter um diagnóstico correto mesmo... É o clínico geral que faz isso, ou tem um... No geral, é o reumatologista que cabe, que faz parte ali do rol das doenças reumáticas, né? Então, seguinte, antigamente, para se fazer o diagnóstico, se apertava com força certos locais, vários pontos no corpo. Sim. Mas é sofrido, porque essas pessoas já sofrem com esse toque, né? Só de tocar, já dói muito. Já dói, já dói. Então, essas pessoas, hoje em dia, ainda muitos profissionais usam essa forma de avaliação, mas, hoje em dia, se atualizou. Então, nós usamos alguns questionários, eu uso no consultório também para poder ter essa ideia de que tem, para eu poder encaminhar já com informações para o colega médico, né? Então, se ele não vem com esse diagnóstico. Então, você pergunta algumas coisas para a pessoa. Pergunta se ela tem dor em vários locais, na mandíbula, no braço, no antebraço, quadril, vai descendo em vários lugares do corpo, de um lado e de outro. E depois você pergunta sobre outros, sobre esses outros sintomas. Sobre a questão do sono, sobre os sintomas cognitivos, que é a questão da memória, raciocínio, né? E também sobre os sintomas mais voltados à parte somática, assim, tipo sintomas gastrointestinais, né? Dor pélvica. Então, a gente faz uma somatória de pontos para a gente ter a noção se é muito provável que essa pessoa tenha essa síndrome ou não. Mas o médico, ele vai certamente pedir alguns exames de sangue para poder excluir outras doenças que podem cursar com dor também, né? Então, aí ele vai excluindo algumas possibilidades para poder fechar o diagnóstico. E isso é muito importante, porque um diagnóstico errado leva a um tratamento errado. E aí é sofrimento. Nós temos que fazer um estudo sobre você. Você faz todos os exames e vai excluindo certas situações para chegar ao diagnóstico. Chegar ao diagnóstico. Essas pessoas levam anos para ter esse diagnóstico, porque não tem um exame de sangue ou um exame de imagem que você faça que vai dizer lá, deu fibromiologia. Não existe. Então, você vai excluindo no exame de sangue outras doenças que aparecem. Daí fecha o diagnóstico? Para daí fechar esse diagnóstico e... E começar a tratar. E qual é o tratamento? O tratamento, o tratamento, ele é muito, ele é multimodal, que a gente chama. É preciso de uma equipe de profissionais para que a gente possa ter um tratamento adequado. Porque, como nós falamos no início da entrevista, a fibromialgia, ela não tem cura. É uma doença crônica, uma doença crônica que não tem cura. Mas ela tem muito manejo, tem muita condição da pessoa ter uma boa qualidade de vida, com toda certeza. Ela tendo o diagnóstico correto, ela vai para o tratamento farmacológico. Então, o tratamento básico, uma equipe básica que pode cuidar dessa pessoa é, no mínimo, o médico, um psicólogo, para a questão da saúde mental, que é muito abalada nessas pacientes, e um fisioterapeuta. Outros profissionais que são muito interessantes de estarem junto nessa equipe é o nutricionista e o educador físico. Mas, então, continuando. E aí o médico, ele vai fazer o tratamento farmacológico. Hoje em dia, existem algumas drogas, alguns medicamentos que já se sabe que tem bastante eficácia e comprovação científica de que funciona. Então, como a pregabalina e alguns antidepressivos, que vão atuar nas vias de dor, no processamento da dor, porque a pessoa tem uma alteração nesse processamento no sistema nervoso. Então, os medicamentos vão atuar aí nessa linha. Mas, às vezes, as pessoas começam a tomar remédio, porque é basicamente você tomar um comprimido, e acham que, às vezes, já está o suficiente e não adianta. Qual é a experiência que eu vejo? As pessoas estão, às vezes, fazendo o tratamento medicamentoso, mas não estão com uma grande melhora, uma qualidade de vida muito boa, porque não adianta fazer só isso. O tratamento não farmacológico é de extrema importância. Então, você acompanhar com o psicólogo para cuidar dessa questão da ansiedade, da depressão e de como cuidar da sua saúde mental perante essa doença, porque você olha para uma pessoa com fibro, você não vê o que ela tem. Ela não tem um pedaço do braço faltando, ela não tem uma cor diferente. Você olha para ela e ela está saudável, você vê para ela que está normal. Só que dentro não está. Então, as pessoas, às vezes, acham que a pessoa é muito dramática, reclama demais. Então, a parte mental é muito importante de ser trabalhada, de ser cuidada, junto com uma alimentação muito adequada. E a parte de técnicas de relaxamento e exercício que está, assim, completamente comprovado. E aí vem muito essa parte do fisioterapeuta mesmo. Então, é um tratamento bem multimodal. Agora, tudo isso precisa de uma equipe para cuidar da pessoa que tem a síndrome. Agora, quem não pode ter tudo isso? Porque é um gasto, né? Ela tem que ter os profissionais com ela. Esse tratamento tem pelo SUS? Olha, nós temos os médicos pelo SUS, né? Nós temos psicólogos pelo SUS, nós temos fisioterapeutas pelo SUS. Nutricionista, acho que não. É difícil achar uma nutricionista pelo SUS, eu acho. Eu penso que sim, mas eu não tenho... Porque uma vez eu cheguei a procurar se tinha nutricionista pelo SUS. Até então, não tinha. Hoje, eu não sei. O que acontece é que a demanda do SUS é imensa, né? Então, eu entendo que, às vezes, o tratamento, ele não pode ser, talvez, o ideal que seria. Mas aí, existem muitos trabalhos em grupo que podem ser feitos. Por exemplo, exercícios. Em vez de você fazer com uma pessoa por atendimento, você vai fazer um grupo. Faz em grupo. Um grupo de pessoas que têm o mesmo diagnóstico e que vão fazer os exercícios. São muito parecidos. Ou então, grupos de apoio, né? Também são muito interessantes. Então, eu acho que existe a possibilidade. Em muitos exercícios, a pessoa pode fazer na casa dela, né? Então, isso eu acredito que a questão financeira dificulta, mas ela não é o que define, não. Se ela tiver uma boa orientação, ela consegue fazer muita coisa sozinha. Agora, você, como fisioterapeuta, o que seria o teu trabalho? Então, a parte da fisioterapia, a gente começa o seguinte. Porque a pessoa que tem a fibromialgia, ela é uma doença sem cura, obviamente, mas ela pode ter boas condições de vida. Só que, muitas vezes, a pessoa tem o que a gente chama de agudização. Ela tem uma crise de dor. Aí, as dores aumentam muito. Ela fica bem mais quieta, sofrendo bem mais. Quando o paciente, geralmente, quando chega, chega para mim neste momento, que ela não está aguentando mais de dor e procura ajuda. Nesse momento de dor muito intensa, eu vou apagar mais o fogo. Então, eu vou utilizar mais técnicas passivas da fisioterapia. Eu vou usar massagens, manipulações, eu posso usar aparelhos, coisas para ir relaxando o sistema nervoso, relaxando a musculatura, diminuindo a dor dela. Depois que a gente consegue melhorar essa questão, eu vou introduzindo os movimentos. A parte ativa do tratamento, que é de extrema importância, que a gente sabe que é o que vai fazer a pessoa manter ela bem. Então, com muita calma, de uma forma bem gradual, a gente vai convencendo essa pessoa, expondo ela ao movimento. Às vezes, eu falo para a pessoa assim, você vai pegar, vai colocar o tênis e você vai dar a volta na sua quadra e vai voltar para casa. Só isso. Tá bom. Os exercícios são exercícios leves, nada muito intenso. Mas qual exercício? Não tem um exercício que é específico. Tem aquilo que a pessoa gosta de fazer. Pode ser uma dança? Pode ser uma musculação? Pode ser bike? Pode ser um pilates? Pode ser uma hidro? Pode ser. Tudo vai da intensidade, do acompanhamento que é feito, do prazer em que a pessoa tem em realizar aquela atividade. É uma forma que ela tem de poder entender um pouco mais a situação dela. É. Então, exatamente. Estar em movimento. Estar em movimento. E isso é uma coisa que... Ajuda bastante. Ajuda muito, mas eu entendo que a gente tem que ir devagar porque essa pessoa tem medo do movimento. Porque ela tem dor. E daí, quando ela se move, dói. E daí, ela fica mais parada. E quando ela fica mais parada, a dor aumenta mais ainda. Ela se contrai, se retrai. Exatamente. Então, tem que ser uma coisa de preferência orientada. Porque aí, eu vou expondo a pessoa. A gente vai testando. Eu peço pra ela caminhar 10 minutos. Aí, na próxima semana, a gente tenta 15. Aí, ela me disse, você vai ver? Fiquei com dor. Então, vamos regredir. Vamos mais devagar. Então, é uma coisa que tem que ser acompanhada. Verdade. E a qualidade do sono? Influencia na dor? Influencia muito. Essas pessoas têm uma questão do sono bem importante. E a gente sabe que pra qualquer pessoa... Sim. A pessoa que não dorme bem, ela não tem saúde. Você pode ver. Você vai aguentar sem dormir. Cerca de uma semana, você morre. A gente aguenta sem comer, às vezes, quase um mês. Pra você ver a importância do sono. Então, quando você dorme, o cérebro descansa. É feita toda uma limpeza no sistema nervoso. Pra que a gente possa acordar bem pro dia seguinte. Uma pessoa que não descansa, o sistema nervoso vai ficar mais sensibilizado. E aí, o que vai acontecer? Mais dor, com certeza. Aí a gente fica num ciclo, numa bola de neve. Que a pessoa não dorme bem, dela tem dor, dela tem dor, dela não consegue dormir bem. E assim a gente fica. Então, cuidar do sono pra essa pessoa é de extrema importância. Pode ser pontualmente usado algumas medicações. Tem muita coisa natural, suplementos, chás que podem ser dados pelo nutricionista, por exemplo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem, que é bem importante, é a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Não adianta a pessoa querer tomar o remédio pra dormir, mas ela chega de noite e ela tá com a luzona acesa, ela fica assistindo TV, ela fica com o celular até tarde da noite, ela fica vendo notícia ruim. Aí quando ela vai dormir, tem um ambiente ou que tá muito quente ou tá muito frio, ou tem a luzinha da TV acesa, não pode isso. É tudo escuro, um ambiente agradável, bem fresco, silêncio e sem telas de noite. Isso não tem como. A tela emite a luz azul, a luz azul faz o cérebro entender que é de dia, aí não tem sono. É verdade. Então, é uma coisa chata, eu entendo, eu também luto com isso, porque é gostoso a gente deitar na cama e mexer no celular, mas não pode. Outra regra. Para finalizar, vamos deixar uma mensagem bem bacana aí pro pessoal, pra essas pessoas que estão passando por isso, que são muitos, são milhares, são milhões. E eu acho que sempre tem um recado, talvez um conselhinho pra você, de que forma você deve proceder se você é apontador da fibromiologia. Olha, vou dizer o seguinte, pra pessoa ter uma boa qualidade de vida, ou seja, conseguir voltar a fazer as coisas que ela deseja, trabalhar com menos dor, sentar pra brincar com os netos, poder fazer a caminhada que ela quer, qualquer coisa que a pessoa foi deixando, porque essas pessoas, elas vão deixando de fazer as coisas, elas vão ficando cada vez mais quietas, cada vez mais paradas, vão evitando contatos sociais, porque sofre. Daí vem a depressão. Exatamente. Então, pra que a gente possa ganhar qualidade de vida e fazer a pessoa voltar a fazer o que ela gosta de fazer, apesar da dor, é preciso uma mudança no estilo de vida. Não adianta só tomar os remédios. Temos que tomar o remédio certinho, que o médico me indica. Indica isso sem dúvida. Mas, se você não mudar o estilo de vida, eu sei que dá preguiça, eu sei que é difícil manter essa rotina, e eu sei que dá medo de se movimentar, porque a pessoa tem dor, ela vai ficando quietinha. Mas, se você não mudar o estilo de vida, nenhuma doença crônica, nenhuma dor crônica, incluindo a fibromialgia, vai melhorar. A gente precisa, é de rotina e disciplina. O que acontece muito com os pacientes que eu vejo, a gente, a pessoa tá com dor, a gente ajuda, tudo vai melhorando, vai tirando ela da crise, ela vai ficando bem, ela começa atividade física, ela começa a terapia, vai ficando belezinha. Passando os meses, a pessoa tá ótima. Aí ela vai folgando, daí chega o Natal, ela para de fazer atividade física, daí ela não volta, daí ela começa a desmarcar a terapia, e aí ela vai folgando, porque ela tá se sentindo bem, e aí a crise volta. E volta, só volta quando tá bem ruim de novo. Exatamente, daí a pessoa vem de novo. Então, assim, infelizmente, é isso aí. Pra gente manter essa melhora, pra gente manter uma boa qualidade de vida, precisa de manter uma rotina regrada, de sono, de atividade física, muitas vezes da fisioterapia, a parte mental, a saúde mental, porque o estresse piora o sintoma dessas pessoas. Então, quando a pessoa tem a parte emocional muito vulnerável, ela vai, ela pode ter uma crise de dor por uma coisa que aconteça, né? Então, é ter, e assim, ter muita informação. Não fique só com o que o médico, ou o fisioterapeuta, ou qualquer profissional fala pra você. Vai se informar, pesquisa na internet, eu sei que na internet tem coisas que são porcaria, tem muita. Mas tem muita informação de qualidade. E a pessoa que mais deve saber sobre a sua saúde é você mesmo. É você que tem que saber o que que tá acontecendo. Você tem que chegar lá no profissional e perguntar. Mas eu li isso, isso, isso e isso. Ó, eu fiz isso, aconteceu isso. E perguntar se tá certo, porque você tem que ter a noção. A saúde é sua, a responsabilidade é sua. Então, se informar, questionar os profissionais, saber o que que tá fazendo, e manter uma rotina bastante saudável, principalmente com relação ao movimento e saúde mental. Senão, não tem jeito. Você falando isso, quais são as idades das pessoas mais acometidas pela fibromialgia? Você sabe que até crianças têm o diagnóstico, né? Mas, com certeza, eu diria assim que a fase em que as pessoas acabam recebendo o diagnóstico vai sendo mais lá pelos 30. Lógico, tem gente que recebe o diagnóstico antes, mas essa fase de 30, 60 anos ali, que é uma fase de vida bastante... Isso com relação não só à fibra, mas todas as dores crônicas no geral. As pessoas... Essa fase de vida é uma fase de vida muito produtiva, em que as pessoas estão trabalhando muito e querendo ganhar mais e subir na vida, e daí tem casa, daí tem filho, daí tem filho pra cuidar, e daí o filho acorda de noite. Então, a loucura da vida nessa época, que é inclusive a época que eu me encontro, é tanta demanda que aparecem essas questões, né? Embora não se saiba exatamente por que que acontece a fibromialgia, já tem algumas pesquisas sobre a questão genética, sobre a questão de algumas coisas prévias, medicações, mas assim, traumas, com certeza, é uma coisa que... Tanto trauma físico, quanto trauma emocional. Quanto mais cedo vivido, é mais provável que isso aconteça, né? Então, a gente pega mais as pessoas sofrendo nessa fase de vida muito produtiva, né? É muito comum. Quero agradecer imensamente a tua presença, Isabela. E a qualquer momento ela volta, trazendo mais situações, né? Na área dela, porque ela é terapeuta. E eu agradeço muito por você ter vindo. Tá, e muito obrigada a você. Foi um prazer enorme de novo. Eu espero que as pessoas aprendam sobre o assunto que eu tenha acrescentado na vida delas, que eu tenha feito com que as pessoas queiram sair de casa, das pessoas que sofrem com a fibra e tentem ir buscar ajuda, seja com os profissionais que eu orientei, e que eu possa fazer alguma diferença na vida das pessoas. Eu agradeço demais. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiris e trazendo sempre informações para vocês. Beijos e abraços. Tchau, tchau. E até lá.